Olá, galerinha mais top da galáxia, sejam todos bem-vindos ao canal TNA Nunes. Pessoal, no nosso vídeo de hoje, vou estar mostrando aqui agora para vocês algumas mercadorias que acabou de chegar da Mesa Lira Mix. E trazendo um recado para vocês, que a loja virtual da Mesa Lira Mix está funcionando normalmente com os pedidos e com os envios. Para vocês acessarem a loja virtual da Mesa Lira Mix, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Quero mandar um grande abraço para o meu amigo Dina e família, que vai estar atendendo o pedido de vocês e fazendo os envios. E parte dos funcionários da empresa estão de férias devido à quarentena. Claro, pessoal, todos os pedidos que eles estão atendendo, os envios, respeitando as normas dos nossos governos. Beleza? Agora eu vou estar abrindo as caixas e mostrando para vocês os materiais que chegou. Pessoal, pois bem, vou retirar aqui essas caixas. E está muito pesado. Vou abrir essa daqui primeiro. Essa daqui é a minha facona de desopercular. Pensa no trem que corta. Dá até medo de ficar na frente dessa faca. Lembrando a vocês que todos esses materiais que vocês vão ver agora, está disponível aí na loja virtual. Enviamos para qualquer lugar do Brasil. Tem bastante mercadoria aqui dentro e essa caixa está super pesada. Aqui, pessoal, fumigador. Fumigador em aço carbono. Eu já trabalho com um fumigador desse há muito tempo. Eu tenho um fumigador desse material aqui, que eu ganhei de um ex-apicultor. Esse fumigador tem mais de 25 anos de uso. Claro, ficou um bom tempo parado. Tem até um vídeo no canal onde eu estou reformando um fumigador desse daqui, trocando a narpa. Aqui vocês podem ver. Material aí excelente, muito top. Esse é o fumigador em aço carbono, pintado em alumínio. Ó, outro fumigador. Outro fumigador. Aqui outro fumigador. Lembrando a vocês que esses produtos que eu peço é sobre encomendas. Os apicultores daqui da região, de municípios vizinhos, eles vêm até mim, a gente faz uma lista de pedido. Eles me fazem o pagamento e eu efetuo a compra. No site aí da loja virtual da Mesa Lira Mix. Beleza? Então, eu vejo aqui quatro fumigador. Deixa eu mostrar aqui o fumigador certinho para vocês. Como que funciona. Esses dias eu vi uma postagem lá no grupo TN Anunis. E um iniciante que não sabia. Algumas coisas a respeito do fumigador. Lá dentro vocês conseguem ver uma grelha. Essa grelha, pessoal, tem que ficar nessa posição. Se ela ficar ao contrário. Deixa eu tirar aqui. Se ela ficar ao contrário, com esses pezinhos para cima. Há grande risco do fumigador pegar fogo, tá? Queimar o fole do fumigador. Então, todo cuidado aí. Para vocês iniciantes. Essa é a posição correta da grelha dentro do fumigador. Esse fumigador aqui é de três litros. Beleza? Aqui a panela dele, certinho. Show de bota. Fumigador em aço carbono. Também disponível aí na loja virtual. Pessoal, continuando aqui com o nosso vídeo. Tem mais mercadoria. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. E esse daqui é o top dos top. Formão saca quadro. Vou pegar o saco aqui. Beleza. Formão saca quadro em aço 304. Esse formão aqui, pessoal, é muito resistente. Tem vídeo aí no canal. Eu utilizando este material. Vocês podem ver aí o acabamento. Outra coisa. Como ele tem essa peça aqui um pouco curvada. Ele traz muito apoio e estabilidade quando você está fazendo manejo no apiário com esse formão. Ele não amassa quando você está destacando as melgueiras ou os quadros. Aqui ele tem tipo um cortezinho que você pode passar a lima. Durante o manejo você consegue cortar fábios de zangão com ele. É uma peça, pessoal, que tem um valor agregado. É o aço 304. Muitas pessoas podem falar, mas Thiago, esse formão é muito caro. Pessoal, ele pode ter um valor sim, em cima. Mas é um produto que você vai comprar uma vez só na vida. Isso daqui não ferrou hoje, não apodrece, beleza? Então está aí. Formão, saca quadro em aço 304. Esse aqui é o top. Aqui tem outro nessa sacola. São dois formão. Outro pacote aqui, que as pessoas gostam muito de utilizar em quadrinhos. Que é feito de madeira de pinos. É o ilhós. Vocês conseguem ver aí certinho. Esse pacotinho vem com mil unidades. Aqui também, para você que adquire os produtos da Mesa Lira Mix, pessoal. Temos algumas peças de reposição. Como essa daqui, que é a tampa do fumigador de 3 litros. Eu pedi duas tampas, porque eu também tenho fumigador. O fumigador, ele tem um prazo, pessoal, de viabilidade. Tem fumigador que dura 5 anos, tem fumigador que dura 10 anos. Isso é de acordo com o tipo de manejo e os cuidados que o apicultor tem. Então também temos algumas peças de reposição para vocês que compram materiais da Mesa Lira Mix. Bom, e aqui temos luvas, a luvas Croial. Essa luva aqui que eu utilizo nos meus manejos, direto eu vejo o pessoal perguntando Tiago, qual que é a melhor luva para a gente trabalhar na apicultura? A melhor luva é aquela que te protege, né? Então, eu recomendo vocês utilizarem essa luva Croial. Faz um teste aí. Muitas pessoas usam a luva de latex. Eu, de vez em quando, eu uso, pessoal, mas me dá uma danada da alergia que a minha mão descasca tudo e fica formigando a luva de latex. Já essa luva aqui não causa problema algum. Na minha mão não tenho alergia a esse tipo de material. Isso daqui também não dá alergia na mão da gente. Agora, a luva de latex. Mas dá uma coceira, um firmigamento na mão. Tá, e vocês viram aí as luvas, né? Outra coisa que eu quero mostrar para vocês. Às vezes vocês compram um jaleco e não tem a calça apropriada para trabalhar com as abelhas e leva muita ferroada nas pernas. Também temos, pessoal, a calça. Aqui, ó. Calça de nylon. Deixa eu puxar mais para trás da câmera. Aqui a calça de nylon com telas de arrefecimento aqui na lateral. Vocês conseguem ver aí certinho. Com dois bolsos atrás. Vocês conseguem ver. Um aqui, outro aqui. E, na verdade, tem um outro embaixo aqui na perna, na lateral, que é para colocar um formão. Um bolso bem estreitinho. Aqui a calça, pessoal, de nylon. Vocês também podem estar adquirindo. Tem muita gente que não gosta de utilizar o macacão. É muito difícil o apicultor estar vestindo. Então, pode utilizar a calça. Pessoal, aqui também temos o formão simples. Mostrando para vocês aqui. Deixa eu retirar. Tá bem embalado. Aqui, ó. Formão simples para vocês estarem trabalhando aí no dia a dia. Esse formão aqui ajuda muito para destacar os quadrinhos nessa parte aqui. Nesse lado aqui destacar as melgueiras. Está disponível aí o link para vocês na descrição do vídeo. E, na loja virtual, está toda a descrição de cada materiais desses aqui que eu estou apresentando para vocês. E aqui são mais calças. E aqui é um macacão simples. Macacão simples tem vídeo no canal aí eu mostrando eles. Trabalhando com ele também. Bom, essa caixa aqui já terminamos, né? Bom, vamos abrir aqui a nossa outra caixona para ver o que tem aqui dentro. Bom, aqui, macacão, jaleco e bota ultra leve. Essa bota aqui, pessoal, é apropriada para trabalhar na apicultura. E outra, é super leve, olha só. Não é bota para você colocar, para roçar pasto com foice no dia a dia. Por quê? Ela é um material leve. Então, é um material mais sensível. Para você trabalhar no apiar, é excelente, ó. E super leve. Show de bulica essa bota, tá? Essa daqui eu comprei para o meu uso, né? Está disponível aí. No site da loja virtual da Mesa Leramix. Aí, ó. Ultra leve. Essa daqui é para o meu uso, não é para a venda. Estou colocando todos os EPI materiais ali no chão. Depois vou estar mostrando para vocês a quantidade de material. Aqui, pessoal, é jaleco, macacão. Isso aqui é um macacão completo. Aqui, macacão simples. Jaleco completo. Eu sei que é muita coisa que veio dessa vez. Se não me engano, deu quase 3 mil reais de pedido. E vocês estão vendo aí a quantidade de produto que é. Os produtos estão aí no valor bem em conta na loja virtual. Eu recomendo vocês fazerem uma visita aí. Deixem um feedback. Sempre que fazer uma compra, se puder me ajudar a falar que veio através do canal TNA Nunes, eu fico muito grato. E aqui, aquele macacão top, pessoal, da galáxia. É um macacão completo amarelo. Esse macacão aqui, quem fez o pedido dele é o meu amigo Vagnon, bombeiro daqui da nossa cidade. Iniciou na apicultura o ano passado, naquele curso de apicultura que eu mostrei para vocês. E o rapaz está animado. Já está com um número de caixa bem grande. E agora fez a aquisição do macacão amarelo, de nylon. Esse macacão tem várias telas de arrefecimento. E facilita muito o dia a dia do apicultor nos manejos. Então, já tenho que avisar ele que chegou os produtos. Só tem mais uma caixa agora para eu terminar de abrir. Está aqui atrás, vou estar mostrando para vocês. Nossa última caixa, pessoal. Vamos ver o que tem aqui dentro. Nem parece que eu pedi isso tudo. É muita mercadoria mesmo. Eu acho que eu abri a caixa pelo fundo. Daqui a pouco eu corto alguma coisa aqui dentro com essa faca. Bom, aqui tem um kit de malha livre. Um kit ou um jaleco. Deixa eu dar uma olhadinha aqui certinho. Deixa eu abrir. Para vocês que não gostam de trabalhar com o macacão. Aqui, pessoal. Uma calça de malha livre. Para você que gosta de trabalhar com o jaleco. E não gosta de trabalhar com o macacão. O macacão a gente tem uma certa dificuldade em vestir ele. Agora, quando você vai fazer o manejo rápido no apiar. Você joga o jaleco. Veste a calça rapidão. E já está pronto. Esse daqui, pessoal. É o material antiferruada. Vocês podem ver aí. É o malha livre. Se não me engano, é duas ou três camadas. Qualquer dúvida sobre o produto pessoal. Só para vocês acessarem a loja virtual. Entra lá onde está o pedido. Vai na descrição. Lá está escrito tudinho. Se o produto é três camadas. Se é 100% ventilado. Se é antiferruada. Não tem erro. Aqui é a calça. E aqui está o jaleco de malha livre. Agora também temos disponível. O jaleco de malha livre. Vocês conseguem ver aí. Esse produto aqui, pessoal. É 100% ventilado. E antiferruada. Jaleco. De malha livre. Está bem disponível aí. Na loja virtual. Deixa eu ver o que é isso daqui. Aqui. 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 Tem umas coisinhas que dão até medo de quebrar. A gente não sabe o que que é. Ah, sim. Esse daqui é top, hein. Ó. Isso aqui não é de colocar no cabelo, não. Não é piranha, não. Isso aqui é um pegador de rainha, tá, pessoal? Ó. Pegador de rainha. Vocês conseguem ver aí. Disponível também. É aí na loja virtual. E aqui. Vamos ver. Aqui, pessoal. É as telas com escape invertido para transporte de colmeiras. Com essa tela que tem o escape invertido, você pode fazer a captura do enxame. E coloca no ovado da caixa, que estão aí de uma hora, 40 minutos, você pode transportar. E se você fez uma captura lá no mato, de algum enxame, e está num local de difícil acesso, você chega lá no local, umas 5 e meia, mais ou menos, ou umas 4 horas, coloca a tela. Todas as campeiras que estão no mato, vai entrar na caixa, não vai sair. Essa parte aqui é a parte do arrefecimento. E você consegue fazer o transporte das colmeiras ao dia. Não precisa mais você esperar anoitecer para fazer o transporte das colmeiras. Quando você tem a tela com escape invertido, você faz o transporte das suas colmeiras ao dia. Não precisa esperar escurecer. Isso adianta muito e facilita o trabalho do apicultor no dia a dia. Então, aqui as telas com escape invertido. São seis telas, se não me engano. Isso mesmo, são seis telas com escape invertido. Deixa eu retirar essas aqui também do pacote, que vai ficar de amostra também. Logo, logo, os donos já vão estar pegando esses materiais. Aí, pessoal. São seis telas, vocês podem ver aí. Todas padronizadas para colmeias longstrot. Naquelas colmeias que eu ensinei a vocês confeccionar, colmeias longstrom, também servem essas telas aqui para o transporte das abelhas. Beleza? Bom, pessoal, e aqui a nossa última caixa que estava dentro de outra caixa. Vocês viram aí que os produtos vêm 100% embalados para não ter danos algum durante o transporte. E esse material aqui, eu vou estar mostrando para vocês que tem poucas abelhas. E está começando agora na apicultura, porque eu sei a dificuldade para a gente ingressar na apicultura. Não é fácil. Hoje a gente conseguia as coisas. O investimento na apicultura não é muito barato. Mas a apicultura é uma das poucas atividades que no mesmo ano que você ingressou, você já consegue ter rentabilidade. Beleza? Então, eu vou estar mostrando aqui agora para vocês esse fumigador. Esse fumigador aqui é de 5 litros. Deixa eu amplificar a imagem. Este fumigador é um fumigador galvanizado para quem tem poucas coméias, está ingressando agora na apicultura e não pode fazer um investimento alto. Quando eu ingressei na apicultura, meu primeiro fumigador foi um desse daqui. Um fumigador galvanizado com pintura em alumínio. Vocês podem ver aí. Super recomendo para vocês que estão começando agora na apicultura. Agora, se você é um apicultor, tem muita rentabilidade da apicultura, tem um monte de caixa. Eu já recomendo para vocês comprar um fumigador em aço inox, um fumigador em aço carbono. Agora, para quem está iniciando na apicultura, tem lá suas 15, 20 coméias. Esse daqui é o fumigador, beleza? Está aqui, fumigador galvanizado, pintura em alumínio. Galera, veja a quantidade de produtos que eu pedi dessa vez. É muita coisa mesmo. Dá para me montar até uma loja com esse tanto de produto aí. Aqui vocês conseguem ver aí. 4 fumigador em aço carbono, super resistente. 1 fumigador galvanizado com pintura em alumínio. Aqui, 6 telas para transporte com escape invertido. 1 par de bota ultra leve. Jaleco e calça. Malha livre, 100% ventilado, antiferroada. Macacão da nylon completo amarelo. Calça com telas de arrefecimento na lateral de nylon. Jaleco, macacão completo. Jaleco simples. Tampa de fumigador, peça de reposição. Ilhós. Luvas. Formão saca quadro. Aço 304. Formão inox. Para manuseios no dia a dia, no apiário. Pegador de rainhas. Vocês podem ver. Então, esses foram os materiais que eu pedi dessa vez. E mostrando para vocês que todos esses materiais estão disponíveis aí na loja virtual da Mesa Lira Mix. Galerinha, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aí dos produtos. Lembrando a vocês que também temos centrífugas, extratora de mel, simples e elétrica. A Mesa Lira Mix está aí no mercado há mais de 30 anos, atendendo as pessoas no ramo da apicultura. Então, quando vocês forem fazer compra de produto, procura, pessoal, comprar de lojas que já estão há muito tempo no ramo da apicultura. Beleza? Você que gostou do vídeo, capricha no like. Compartilhe o vídeo também aí nos grupos de apicultura. Porque nem todos os iniciantes na área da apicultura sabem onde comprar os EPI. E se vocês compartilham o vídeo, vocês vão estar ajudando outras pessoas, beleza? Não esqueçam de deixar o like. Tchau, tchau. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. É nóis, galera. E até o próximo vídeo.